Salve galera, beleza? Família, tudo bem com vocês? Bem, aqui é o Marcela Pontes fazendo mais um vídeo Trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire E dessa vez eu não vou clicar no iniciar não Já comecei aqui na tela, estou no servidor avançado Para falar aí das possíveis novidades que estão por vir A página do Instagram do Free Fire Latam Ou Free Fire latino-americano Da região sul, da América do Sul no caso Postou e confirmou agora algumas novidades Que a gente vai estar trazendo aqui para vocês Então já deixa um like aí no vídeo para estar ajudando a gente, beleza? Então, o Free Fire Latam, que é o da latino-americana Ele postou uma imagem mostrando duas coisas que são certeza Que virão na próxima atualização do dia 16 Ou seja, de amanhã, tá? Hoje é dia 15 de outubro, tá? Estou gravando esse vídeo agora na madrugada Como não teve nenhuma novidade no servidor nacional No servidor atual, né? Do Free Fire Então estou trazendo aí um pouco das coisas que estão por vir na atualização Então, o Free Fire Latam, a página do Instagram Postou essa imagem aí Mostrando a nova granada Que é a granada de silhueta, né? Ou a granada que você... É uma granada fake, digamos Você joga e fica um bonequinho lá E já teve vários youtubers que já falaram Mostraram essa imagem, né? Essa granada sendo usada Então ela fica ali, aquele personagem atirando ali, né? Ele faz um barulhinho de tiro baixinho, tá? E isso aí distrai, né? Porque a pessoa está correndo de um lado para o outro De repente vê aquele cara ali parado E vai atirar nele Nessa hora, acende no mapa onde a pessoa está atirando E você vai lá e pode finalizar a pessoa Então está já confirmado Que essa é uma das atualizações que vem aí, né? Na próxima atualização do jogo, tá? E também a crossbow explosiva, mano Agora ela é explosiva E ela não vai mais ocupar o slot da segunda arma Agora ela vai ficar na arma de pistola No lugar da pistola ela vai ficar Lembrando que hoje, no servidor atual do Free Fire No jogo atual do Free Fire Você entra lá, quando você pega a crossbow Ela ocupa ali a arma secundária, né? A arma secundária Ela ocupa o lugar da arma secundária E na atualização, ela vai passar a ficar no lugar da pistola, tá? Ou da arma de cura, né? Ali vai ficar como a arma terciária A arma, digamos assim Aquela arma que quase ninguém usa, né? Ela vai ficar ali Só que com a vantagem de que ela Agora ela é explosiva, mano Então essas duas novidades já estão confirmadas Lá pelo Free Fire Latam, né? Que é uma página muito conceituada do Instagram Outra coisa também que eu já fiz até um vídeo aí Mostrando que foi a respeito do ticket esqueleto maligno, né? Já teve um evento aqui no Free Fire, mano Que aconteceu onde os tickets trocaram Já teve, acho que se eu não me engano Duas ou três vezes que aconteceu isso Eu lembro porque eu tava aguardando Eu tinha quase 70 tickets diamante, mano Esperando o próximo diamante royale Que veio aquelas duas skins muito bacanas E o que que aconteceu? A Garena foi, fez um evento especial E trocou o ticket, mano Então muita gente quebrou a cara como eu quebrei, né? Tentando ali esperar Então já tá confirmado também Vai ter esse ticket esqueleto maligno Que vai ser um royale especial de Halloween Onde você vai tá ali, é, concorrendo a duas skins Que é a primeira que é daquele esqueleto E daquela esqueleto É que são essas skins que aparecem ali no servidor avançado Quando a gente entra nele, aparece Que eu tô mostrando ali na tela Aparecem essas duas skins Então são essas duas que vem agora Nesse royale especial de Halloween, mano E o símbolo ali do ticket diamante vai mudar E vai ficar essa abóborazinha aí Que apareceu naquele outro vídeo que eu fiz E aparece no bannerzinho lá dentro do Free Fire E já tá aparecendo, né? Então essa daí é outra novidade Que também com certeza virá E o arma royale, mano Muita gente tá na dúvida Qual arma royale que vem, né? Eu já vi várias skins aí de outras armas Mas acredito que seja a AK-47, mano Porque saiu essa imagem aí da AK-47, tá? A AK-47 de Halloween Então pode ser que ela venha realmente ali no arma royale E também uma página do Instagram Do Instagram Do Instagram A página do Instagram Lá do Afterlife, tá? Ele postou várias coisas lá Inclusive um clipezinho ali de uma arma E ele falou que esse pode ser o próximo arma royale, cara, tá? Eu vou até mostrar ela aí pra vocês Ele postou ela Que é uma AK também, tá? Só que diferente Então pode ser que seja essa aí também, tá? Os créditos pra você ver Acompanhar aí os vazamentos principais É da página do 4GodFF, tá? Ou o Afterlife, né? Que ele também tem o Discord Tem tudo mais Link vai estar aí na descrição Pra você acessar o Instagram dele Mas ele disse também que pode ser Essa AKI ou a M4A1 Entendeu? Pode ser um desses dois aí Que pode ser que venha No próximo arma royale, galera Então, galera Tem muita coisa pra chegar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Comenta aí o que você acha Que vem no arma royale Qual a skin que você acha Que vem no diamante royale Depois que passar Esse diamante royale especial, né? E comenta também Se você conseguiu Pegar aquela skin Ali do Do elfo, né, mano? Porque também ela tava ali Muita gente tava tendo dúvida A respeito do Do token de presente Aquele presente vermelho Que na verdade não é vermelho É amarelo, é verde, sei lá Aquele ali, mano Só veio no dia 12, tá? Surgiu um boato De que talvez Ele viria Aí no Agora nesse final de semana No próximo final de semana Ou até mesmo Antes da atualização No caso amanhã Dia 16 Talvez ele viria novamente Mas, cara Eu acho muito difícil ele voltar Porque a Garena Ela não volta atrás Depois que ela põe a data ali Acabou Ela não volta mais Então eu acho que não vem Então só resta aí Você recolher Então aquelas caixas de arma Eu aconselho você Fazer o seguinte É troca todas As caixas de arma Que você Mesmo que você tenha Igual o Fizz Troca tudo E guarda elas Não abrem, entendeu? Você clica ali E volta E não abrem elas Deixa ela guardada Pra quando você precisar De scanner Ou mapa do tesouro Você abre elas Que com certeza Você vai ganhar scanner, né? Mapa do tesouro Talvez ganhe também Ou toque de recompensa Mas scanner É certeza que você ganha Quando você abre uma caixa Que você já tem a arma, tá? Então essa é a minha dica Caso você Já tenha essas skins de arma Porque eu também estou fazendo assim Eu gosto de fazer muito assim Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica agora com o clipezinho aí Se não for inscrito Se inscreve Ative as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Amanhã com certeza Tem vídeo Com mais novidades Beleza? Então eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus I'm with that body, baby, show me